Olá pessoal, Eder Costa, mais uma vez aqui com vocês, mais um vídeo para o Cross Performance. Bom pessoal, hoje eu vim falar de uma prática que não é tão vista dentro do CrossFit, dentro do meio do performance, né, entre atletas, que é o descanso ativo pós uma prova, pós uma sessão de treinamento também. Existem vários estímulos que são dados durante o treinamento, geram um estresse metabólico muito grande no teu corpo, e tu precisa, de certa forma, remover esse excesso o mais rápido possível. Em uma escala tempo dependente, esses metabólicos, no caso o lactato, ele é removido em torno de duas horas, uma hora e meia, duas horas, independente do que você faz, até três horas. Seja você fazendo um descanso ativo ou um descanso passivo, né. Então, qual é a diferença entre você fazer um descanso ativo e um descanso passivo se em três horas, duas, três horas, você vai ter a remoção quase que completa desses metabólicos, né, muitas vezes mediadores inflamatórios. É que você vai estar condicionando o seu corpo, é se você fizer esse descanso ativo, a remover o mais rápido possível esses metabólicos, muitas vezes reconverter os mesmos em energia para que você possa reestocar os estoques de glicogênio muscular ou hepático, dependendo da via que ele for utilizado. Então, descanso ativo, também chamado de cold-out, ou também chamado de resfriamento, volta à calma, são vários termos utilizados. Ele é bastante efetivo quando você quer melhorar a capacidade do seu corpo de recuperar. Então, qual é a dica? Terminou uma sessão de treino intenso, terminou um odd, está na competição, acabou a sua bateria, vá para um airbike, vá para um remo, se não tem airbike, não tem remo, corra um trote, um pace muito suave, mas não fique parado, porque isso vai ajudar a você a se recuperar para, se for na competição, para uma outra prova, ou para o outro dia de prova, e assim como numa sessão de treinamento, vai fazer com que você esteja mais recuperado para uma próxima sessão, até mesmo o outro dia de treinamento. A gente não observa isso sendo muito utilizado no mundo do crossfit, né? E aí, pessoal? Se vocês gostaram do nosso vídeo, curta, comente, marque um amigo e segue a gente no YouTube, ok? Valeu!